A poliomielite foi eliminada no Brasil em 1990 e para evitar que a doença seja reintroduzida no país foi lançada uma campanha nacional que pretende imunizar 14 milhões e 300 mil crianças menores de 5 anos de idade. Quase 40 mil postos de saúde em todo o país seguem abertos para o atendimento desse público. Cristina Francisco de Jesus chegou cedo para ser uma das primeiras na fila e trouxe a pequena Sofia para tomar as duas gotinhas que vão proteger a menina pela vida toda. É muito importante vacinar as crianças, trouxe a minha, já está vacinada, é segurança para todo mundo. Para aumentar as coberturas vacinais e adesão da população à vacinação, a campanha contra a poliomielite do Ministério da Saúde foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A técnica de enfermagem Ieda Maria Freire faz um apelo para que os pais levem as crianças aos postos de saúde. Nas últimas campanhas as crianças estão desaparecendo, então a gente pede encarecidamente que as crianças voltem para a erradicação dessa doença, porque na verdade começaram a aparecer focos. O Ministério da Saúde também incentiva a atualização das vacinas de rotina entre crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A dona de casa, Fabiane Ferreira, tem três filhos e conta que na casa dela as cadernetas estão sempre em dia. Eu acredito que seja importante para a proteção deles, para eles crescerem saudáveis, também se tornarem adultos saudáveis. Tem campanha, tem alguma vacinação, corra atrás ou atrás para vacinar eles. A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra diversos tipos de doenças, evitando ocorrências de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e mortes. Os imunizantes do Programa Nacional são seguros e aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem, Cleide Lopes. Tchau. Tchau. Tchau.